O presidente eleito Jair Bolsonaro deve anunciar nesta semana os últimos ministros do futuro governo. As pastas a serem ocupadas são a do meio ambiente e uma que deve englobar direitos humanos e políticas para as mulheres e para a família. O anúncio do ministro do meio ambiente é o mais esperado, já que Bolsonaro tem adotado posições polêmicas sobre o assunto. Nos últimos dias, a principal foi a recusa para sediar a COP25, a conferência da ONU sobre as mudanças climáticas. Pelo menos cinco nomes farapasta têm sido analisados. O presidente eleito tem dito que a política ambiental tem que ser diferente da que está aí, sem atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Tanto ele como a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, criticam o que chamam de indústria da multa na regulação ambiental. A tendência é que o escolhido para o meio ambiente passe pelo crivo da bancada ruralista do Congresso. Hoje a economia quase está dando certo apenas, quase, na questão do agronegócio. E eles estão sufocados por questões ambientais, que não colaboram em nada para o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Isso é um contraponto, mas é uma grande verdade. Então, é por isso também a demora na escolha de um bom nome, que faça uma política de verdade voltada para o meio ambiente e voltada para os interesses nacionais. Também foi discutida internamente a possibilidade de um ministério para as mulheres, que devem ficar junto com direitos humanos. Segundo o próprio Bolsonaro, a demanda veio da bancada feminina. Vai ser decidido, houve um apelo para o padre da bancada feminina, tem de parte presente aqui. Elas querem, vocês querem o 22º Ministério das Mulheres. Aumenta mais um ou não? O presidente eleito já disse que a política para os direitos humanos vai ser diferente da atual. O nome mais cotado para o cargo é o da advogada e pastora Damaris Alves, que é assessora parlamentar do senador Magno Malta, do PR, que não se reelegeu e ainda quer um espaço no futuro governo. Bolsonaro já disse que mesmo sem entregar um ministério ao senador, ele não vai ser abandonado. Até o momento, 20 ministros foram anunciados. O governo deve fechar o número de 22 pastas, 7 a mais do que o prometido em campanha e 7 a menos do que o governo atual de Michel Temer. A indicação de mais um militar na esplanada não está descartada. De Brasília, Levi Guimarães.